E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e hoje tem a honra de trazer de volta aqui para o canal Mais um Super Gameplay aí de Feeling Boy Simulator Hoje estaremos aqui percorrendo com essa belezinha de carro aí, ó Esse daqui é o Mans Leon City R61 É mais um carrango aí da DLC que a gente comprou aí, cara Mais uma das DLCs, das inúmeras DLCs que tem para esse jogo E a galera está querendo me atropelar aqui, cara Estou querendo mostrar aqui o ônibus aqui para vocês Mas os carros estão querendo me tirar daqui do meio da rua E essa DLC aqui eu adquiri há pouco tempo Um pouquinho antes de ter acontecido aquele episódio lá que o HD queimou, sabe? Mas o bom de você ter esse jogo aqui, ele é original até a Aston aí É porque você não perde, sabe? Nem só as DLCs, nem o seu projeto adquirido no jogo Tudo está aqui salvo aqui, entendeu? Tudo está salvo, tanto as DLCs, os mapas novos que a gente tinha adquirido E hoje nós vamos estar aí dando continuidade ao nosso gameplay aqui De Ferenibor Simulator Hoje testando esse busão aqui, cara Ainda não corri nenhuma com ele, não Vamos ver como é que ele é isso Tratamos de um veículo clássico, né? Vamos dar uma olhada por dentro aqui Olha como é que é a Super Chrono Aqui o Cockpit, ó Bacana, né? Eu habilitei essa opção aqui também, meus amigos Modo espelho Para que quando eu estiver olhando para o volante ou para a direção Eu consiga saber quem está vindo ali de trás também, entendeu? A maioria dos acidentes que acontecem aqui Sempre é... É porque vem veículo na minha traseira, do lado esquerdo Eu não estou olhando Então, se você não é inscrito, desceu de paraquedas por aqui, inscreva-se E se já é inscrito, fique ligado aí após a vinheta Oi, vocês querem ver meu ticket? Muito bom Vamos começar aqui a vender nossos bilhetes Obrigado Espero que a maioria embate na viagem para a gente ganhar essa grana aí Ah, é de braço isso, cara, né? Já é lei, já Esqueci até de mencionar para que lugar nós vamos Eu vou olhar aqui no GPS aqui Já basta essa informação Eu sei que essa viagem aqui vai ser longa, cara Eu acho que nós estaremos indo... Caraca, mas eu... Deixa eu ver se aqui mostra Namburg até Munique A gente vai estar saindo de Namburg e estaremos indo para Munique Bom, então boa sorte para vocês aí Vamos esperar o próximo veículo Vamos dar partida Fixar a câmera O som do barulho dele Era de se esperar É um som, assim, agressivo, sabe? Você é um veículo clássico Um veículo... Ah, vai começar, cara Pensar esses caras querem me cortar, já Ih, baralhou, já Olha aí, olha o problema aí, já É, não melhorou muito, não Ah, abriu o sinal Se abriu o sinal, você já me tranquiliza E esse modo espelho aí me ajuda bastante, tá vendo ali, ó Mesmo eu olhando aqui o cockpit, o volante aqui Dá para mim ter uma noção do que está acontecendo ali, ó Aí o que aconteceu aí semanas retrasadas aí, cara Teve um episódio do HD, né, que queimou Aí eu trouxe aí um gameplay de um jogo clássico aí Foi até o The Punch Eu ia fazer mais gameplays aí Só que graças a Deus o HD que eu fiquei de comprar Veio antes do tempo, viu? Eu acabei adquirindo a grana logo Comprei um HDzinho aqui de pelo menos 300GB aqui Só para instalar os jogos que eu costumo jogar mesmo Vou ver se eu baixo o Zombie Army Trilogue Não, que nós zeramos O Zombie Army Caraca, qual o nome, cara? O Zombie Army É o mais recente aí Que veio depois do Zombie Army Trilogue Acho que é o 4, acho Baixar ele também Para a gente estar fazendo gameplay aí Entendeu? Para a gente não ficar também refém de um jogo só no canal Aproveitar que o sinal está verde Para a gente já avançar aqui, cara É que o povo aqui é apressado, cara É igual vida real mesmo, até nisso E se tu moscar, eles Eles te cortam E as leis de trânsito estão tudo a favor deles Aproveitar que está amarelo Dá para ir ainda Começar bem nossa viagem aí Nós estamos aí em torno de 228 quilômetros Para a gente estar percorrendo aí Até chegar no nosso Nosso objetivo Nosso destino Bom, se não só abriu Para quem vai cair para a esquerda pelo jeito Não é o meu caso Vou ter que cair para a direita Entendeu? Como se não demora, né? Demora muito, cara Que agonia ficar parado assim É um bosão bem clássico mesmo, tá vendo? É classicão, cara É bem anos 90 Início dos anos Tornou esse bosão aí Aí abriu para mim E o outro já me cortou Mais alguém vai me cortar Cara, eles têm uma pressa danada Ainda bem que tem essa Essa dupla mão aqui Para evitar colusão O problema é se a Se a pista fosse de uma mão só ali Ia sobrar para mim Como sempre Já temos muita viagem pela frente aí Bom, hoje é por volta agora De 10 horas da manhã Quinta-feira Eu vou Vou me programar aí Para a gente estar fazendo live aí Nesse jogo aí Vamos ver se sábado agora eu faço live Galera que acompanha o canal aí Fica ligado aí Que eu devo estar fazendo live aí Por volta aí da madrugada aí Por volta de 11 horas da noite Meia-noite, entendeu? São os horários que eu gosto de fazer live Quando eu faço Tá faltando, né? Livezinha desse jogo aqui E também bater papo aí Com a gurizada aí O amarelo Outro avançando lá assim mesmo Tá vendo como é que são as coisas? Eles não comprem regras não, cara Mais um sinal O problema de ter muita área assim Metropolitana é isso, cara A gente está a hora toda Obedecendo ao sinal de trânsito Olha que clima bonito Olha só o quente Já não está mais quente Do que o sol do Rio de Janeiro Porque o sinal abriu Enquanto viagem tranquila Nenhuma colisão Um monte de gasolina ali Não vou não abastecer, não Dá para seguir tranquilo Caraca, esse camarada aí no caminho, mano Dava para ele Agora não adianta Agora nem adianta eu tentar cortar alguém Para poder ir reto Já fechou? Cara, muito sinal, mano Olha como é que a rua está convoada, mano Ia estar agitado aqui nessa metrópole aqui Amarelo para quem vai para a esquerda Amarelo para quem vai reto Vamos embora Esse espelhinho aí Que eu coloquei ali na esquerda Ajudou para caramba, hein Está me ajudando e muito Para não ter que ficar movendo o mouse para a esquerda Para ficar olhando o espelho mesmo do ônibus Não sei se a maioria desses jogos aqui De simulador de carro é assim, né Mas isso daí ajuda muito Facilita a vida pra caramba Bom, agora A gente vai reto Aí dá para vocês caem para a esquerda Pego o rumo de vocês Amarelo para que esse caminhão não caia para a esquerda Porque esse daí vai colidir comigo Vai passageiro aí, ó Passageiro aí sentado em seus poltronas aí Por que você não para a soar da viagem Agora a gente está numa parte bem serrana agora, né Bem enxeripado Com bastante clima verde Coisa linda de se ver Com bastante clima verde Uma coisa que eu tô reparando aqui Essa parte aqui de cima Eu ainda não vi, cara Se aquilo ali dá pra mim ativar o espelho ali Provavelmente dê sim Agora não dá pra mim fazer isso Porque a gente tá em viagem aqui Eu não vou parar pra ficar Pra ficar vendo Porque esse jogo aqui tem muito comando, cara Mesmo você jogando nesse modo arcade aqui De guiar Tem comando pra burro, cara Pra você... Um short curte aí pra você fazer funções aí dentro do ônibus Entendeu? Como ligar o som, ligar o ar condicionado Abaixar vidro Entendeu? É muita função Isso daí eu tenho que parar ainda com calma Pra mim explorar mais esse jogo Esse jogo ainda tem muita coisa pra mim explorar aqui Além de explorar só estradas Tem muita coisa inovadora nesse jogo aqui Ó, amigos, eu só peço desculpa aí pelo microfone aí Que eu tô sentindo que ele tá chiando Tá dando retorno pra mim aqui Eu tô ouvindo ele aqui Tá dando um chiadozinho Cara, é complicado pra configurar isso daqui Muito complicado Pode ser, gente Eu pulei lá pro PC dos meus garotos Lá pro A6 deles lá Fui tentar configurar o microfone ali Não ficou como eu queria, sabe? Aqui na minha máquina é a mesma coisa É muito difícil chegar até um denominador como o avião E eu não sei, ó Ah, pensei que ele ia colidir comigo ali Se deixar, eles jogam mesmo Aqui, eu que tenho que raciocinar por todo mundo É o que acontece Deve estar esse chiado aí, cara Uma coisa que de repente eu tento de corrigir isso Corridação aí Colocando uma musquinha de fundo Pra dar enganado Cara, esse ônibus aqui eu tô reparando Que ele não atinge velocidade rápido não Tá vendo? Lá, ainda tá por volta de 50 por hora ainda Posso atingir 100 Aqueles outros ônibus quando começa o jogo Atinge, cara Aquela faixa ali rapidinho Não é só aquele de turismo Aquele duplo não Os demais também Metropolitano também Suburbano Eles atingem rápido A marca dos 100 km por hora Agora, esse daqui demora Nota-se que é um carro bem clássico mesmo Bem old school mesmo Mas tá sendo maneiro essa viagem aqui Com esse ilusão aqui Agora, atividade Que a gente vai descer ali pra direita Não, tô na minha mão aqui, né Não tem por que alguém colidir comigo, né Sei que todo mundo aqui tá apressado Não tem por que jogar o carro em cima de mim também Vamos manter essa faixa aqui Vamos manter essa faixa aqui Nós ainda temos 190 km Muito chão ainda Se não me engano, esse lugar que nós estamos indo Que é Munique, Munique É uma rodoviária, cara Acho que é uma rodoviária bonita pra caramba aí Mais uma razão pra você ficar no meu vídeo até o final aí Pra ver se a rodoviária é bonita mesmo Olha lá Eu posso atingir 80 e o carro ainda tá em 60 ainda Agora que chegou a 70 Tem um cuidado danado com eles, cara Eles jogam pra outra mão mesmo Ih, ó Dei mole Dei mole Minha mão é ali na esquerda Ali, ó Agora vai ser um danos agudo pra gente cair pra aquela mão ali Olha o tanto de carro aí Vindo aí Complicado, né Cara, eles estão enjoados, mano Olha lá Para de vir não Olha, bateu É complicado Eles não param, cara Eles não param Sempre assim Depois que eles começam a atingir uma velocidade Eles não voltam mais atrás pra frear E se eu fico parado ali, rapaz Depois que eles vêm correndo Eu que tenho que Eu que tenho que ser o divisor de águas aí, sabe Olha, olha aqui, ó Mão única ali, tá vendo Só continuo ali Tá mais cara Alguém vindo minha traseira E colidindo E colidindo E colidindo Cara, tô achando linda essas serras aí, cara Olha lá Olha lá Montanha ali, ó Mais palmeiras ali Umas árvores ali Vindo Esse jogo aqui Tudo bem que ele não é ainda aquele jogo De gráficos fantásticos Na porra, cara Ele passa pra gente assim Uma Uma ambientação climática Bacana, cara Dentro da limitação dos padrões dele Olha o carro aí Da polícia aí Tentando pegar alguma infração No trânsito aí Apesar que é o que mais tem aí Do lado dos MP6 da máquina Olha, até agora Eu não consegui atingir 100 por hora ainda Não consegui, ó Eu tô sentando o pau na aceleração aqui Quer dizer Então esse jogo Esse Esse busão aqui Que eu adquirir agora Essa DLC aí É bom pra quem tá jogando aí Pelas primeiras vezes, né Pra dar uma praticada Pra não sair colidindo de bobeira Olha que coisa linda, cara Essa serra aí, ó Pena que eu não posso parar Pra ficar olhando Senão a câmera sai aqui do foco Aí eu me lasco tudo Eu que não vou inventar de cortar esse carro aí Que eu sei que vai vir alguém na traseira Fica quietinho aí Daqui a pouco ele inventa de sair dessa mão Vamos manter Agora, se eu tô pilotando com aqueles ônibus lá mais moderninho Eu seria obrigado, cara A cortar ele Seria que aqueles ônibus pegam a velocidade rápido demais Os primeiros da 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 máquina A gente começa o jogo Não parece que agora eu vou ter que cortar mesmo Não tem jeito não Não parece que eles reduziram agora a velocidade Meu medo é ele jogar, cara Se ele jogar pra esquerda já era Eu tenho a impressão que a gente vai passar por um túnel aqui Se for um trajeto que eu já joguei já A gente vai passar por algum túnel 98 por hora, quase batendo 100 É uma bofreira aqui que esse caminhão aí está reduzindo Entrar nessa e continuar acelerando não, que é furado É selada, Biano Vou cortar Não tem ninguém vendo Estou na minha faixa De boa, deu para levar de boa É praticamente batemos 100 agora, 100 por hora Não, ainda reduziu porque é uma subida Agora reduziu mesmo para poder olhar Cara, tinha um parado obrigatório ali, mano Não era obrigatório, mas era bom ter parado Poderia contabilizar mais alguma coisa Mas também poderia descontabilizar, né A questão do passageiro não chegar ao destino antes da hora Ou na hora Bom, aqui a viagem está tranquila O problema é quando está quase chegando Quando está quase chegando assim no modo viário Costuma ser um lugar badalado Sempre assim Aí vai ter um movimentozinho de veículo lá Eu vou ter que não dar mole Para não contabilizar mais colisões aí Nesse nosso itinerário que nós estamos fazendo Aí que vai ser a hora da verdade Bom, 90 por correr até o momento É, 100 por hora Pela primeira vez a gente alcança 100 por hora ainda Bom, esse busão aqui é limitado A questão assim de velocidade Agora, ele é macio, cara De jogar com ele, tranquilidade Ele fica na pista tranquilão, cara Por ele não ter essa Essa velocidade toda aí de aceleração Verocidade, aliás Verocidade Ah, mano Vou parar aqui, cara Para aí nesse parado obrigatório aí Não, não é nem um parado obrigatório É um pão de gasolina Mas é bom que essa viagem está sendo muito longa Não custa nada, né Não custa nada para botar uma carrinha ali Botar uns créditos novos Vamos lá Vamos gastar um pouquinho Ah, eu posso ir abastecendo mais? Isso é bom, cara É, achou Gostei É mais para mostrar para a poliçada de trânsito aí Que eu estou andando na linha, né Mais para isso Não doeu nada Nem demorou tanto Não vai atrapalhar o passageiro chegar no trampo, não Aqui tem que passar 60 60 eu acho até muito 40 aqui está no padrão 40, 30 Isso aí De volta De volta a Viela 64 por jogar 64 km faltando Estou gostando, cara De fazer essa viagem aqui Nessa região verde aqui, mano Dente agradável Dente agradável Estamos quase chegando 50 km Torre de comunicação ali Coisa bacana Opa Caraca, quase com o pato, cara Estou falando Não posso nem parar, mano Para olhar o O ambiente, cara A pena, né Motorista Não se privilegia Dos 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 benefícios Do passageiro Olha lá Parece que é um estádio de futebol Ali, cara Deve ser Do 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 Tal de Munique, né O bairro de Munique Sei lá Olha lá É um estádio, cara Tudo ali, ó Posso nem ficar olhando Tem muita paisagem linda aqui, cara É igual as DLCs que eu comprei aí Para esse jogo também Os DLCs são tão bacanas Mas tipo assim A gente andando A gente A gente Nota que a gente Não Não consegue olhar tudo Que está no ambiente, sabe Na paisagem Porque a gente está pilotando Tem que ficar focado Agora quando você vê um vídeo Do trajeto desse jogo aí Nos vídeos que tem até lá na Na Esche É uma coisa fenomenal Foi uma coisa fantástica Tem sinal aí, será? Parece que para mim não, né Para quem vai ali para a esquerda Porque eu tenho que prestar atenção Só no espelho agora É, vamos lá 31 por jogar Tem que ter um restante ali É um estádio mesmo, hein Olha ali, cara Coisa fantástica lá É um estádio Mais um pouco, hein Olha lá Mais um pouco acaba colidindo Olha lá o estádio lá É um estádio Mas vou pesquisar no Google aí Isso aqui não é mesmo um estádio Vou botar estádio de futebol Munique Para ver se ele é assim por fora Aquele formato ali Que parece até um alano Parece lá Parece até um alano até Um tecido de lã Isso ali anda Um tecido de lã É fácil manter o controle Desse busão, cara Porque ele demora a acelerar Isso que eu estou notando Ele está lento Mas um por outro Está com a contrapartida Consigo manter ele Na pista tranquilo Bora, ninguém vai reto, não Caraca, os dois vão cair em casqueira Levar décadas agora isso Olha lá, por sinal fechado Do outro lado Não tem isso Vamos olhar a paisagem O ponto de ônibus ali Não abriu Só porque eu parei Para me distrair Estamos chegando E é como eu falei Olha lá Agora vai ter muita Engavebutamento de veículo agora Já é mais metropolitana Essa região aqui de Munique É que é, cara É que é, cara É que é, cara É que eu acho É que eu vou sair Não é que eu vou sair É, pouco mais de 16 km que tem que chegar É, pouco mais de 16 km que tem que chegar Aí vai abrir Fica amarelo, meu, já pode não dar pneu que vai abrir Outro sinal, preparei o que? Vai ter outro sinal logo aí Não, mas já tudo dá pra mim Já tudo pra mim, dali tá liberado Não, mas já tudo pra mim Muito detalhe né mano Esse jogo aqui cara, com novas atualizações, novos updates aí Dá pra ele ficar muito detalhado Ó, uma coisa aqui que eu sei que tá faltando É a questão do passageiro subir no ônibus, entendeu? Subir e descer Não acontece isso, o passageiro some e desaparece, reaparece como um holograma Como se tivesse... Como se tivesse... Assim é... Que eu ficar mais interessante ainda Mais charmoso Vamos lá sinal O passageiro... O passageiro quer ir pro trabalho, quer ir pro trânsito Quer curtir uma praia Não, mas vai todo mundo reto né Ou pra direto Então... Tranquilo Dá a impressão que ele ia jogar o carro pra esquerda, cara Dava com essa impressão Por isso que eu fui na maior cautela agora Caraca, é isso mesmo que eu tô vendo Caraca, não vai ter jeito Eu tô ligado Ah, no final abril Pra quem tá indo pra direita Os caras estavam jogando o veículo assim mesmo Caraca Esses NPCs são de morte, mano Estamos bem próximos de chegar Nosso destino Viagem demorada, mas Estamos tarde Estamos chegando Olha o detalhe desse chão aqui, cara Paralelipípede, ó Desalinda, né Jogo muito bem Enoburado O passageiro curtindo ali o parato dele ali, ó Olha com o celular na mão Outro focado ali na viagem Chega logo Desalinda, né Vila indiana, isso é bom né? É ruim, é bom demais Nossa, botando sete quilometrozinho cara, aí, vai engavetar Vai engavetar que vai ficar na minha frente agora Pô, sacanagem mano Não acredito cara Mano, vou de brancão cara É, mano Vou de brancão Não, bati Caraca, tudo isso ainda Cara, é roubo demais cara Tu viu o que eles fizeram também mano? Caraca, me obrigaram a bater tipo Me intimidaram Tu vai, coletiu o ônibus agora Caraca, outro jogou o carro no meio da pista cara Não dá a ver Aí eu tento dibrar ele, aí vem carro do outro sentido Da polícia ainda Vai ocasionar ainda uma multa bem maior ainda por cima Uma multa de uma sacanagem mano É sempre assim cara, esse jogo aqui por mais que você corra bem Quando tu tá chegando assim no final assim da viagem Ainda mais que tu tá numa região metropolitana Acontece isso aí cara Aí começam as bandalhas no trânsito Eles fazem bandalha mesmo, tem jeito não Não tem jeito Pô, duas colisões cara Só atrapalha no meu ranking aí Gente lá não tá vindo ninguém então Ah é a rodoviária Chegamos na rodoviária Rodoviária de Munique Parece que o nome é esse né Vamos ter que cair pra esquerda Eu tô vendo aqui Vamos ter que manejar o veículo Pra sair ali do outro lado Cara até o vidro embaçado Isso tá maneiro cara O vidro bem embaçadinho Por causa do clima que tá aqui na rodoviária A erosão, a poeira Muito maneiro mano Agora sim Vamos encostar ali direitinho ali O passageiro desembarcar Aí O fiasco a poeira Aí está Rotorviária de Munique Passageiro aí aguardando Pra embarcar agora em outro Em outro veículo Tá aí galera Gameplay finalizada com sucesso Espero que tenha gostado De nossa viagem aí Fortíssimo abraço a você Que assistiu o vídeo até aqui E até a próxima Valeu